Vamos lá, eu vi isso, puta, eu falei isso no Petri também, o Ricardo ele deu... Galera, quando eu falo que a nossa elite, ela precisa ser demolida, destruída, nós precisamos falar disso, tá? Veja, o Brasil, o top 1% do Brasil concentra 48,4% da renda nacional, tá? Você pega um país muito mais desregulado, que são os Estados Unidos, tá? Tem um terceiro ali, e ali obviamente isso deve ser países dentre os maiores PIBs do mundo, eu não sei, porque não tem, sei lá, países africanos, republiquetas da América Latina, que vão tornar, que devem ter um quadro similar ao brasileiro, são as maiores grandes nações e tal. Você vê, em segundo lugar tá a Índia, mas assim, sólidos 7 pontos percentuais atrás do Brasil, e a Índia é um país que tem um sistema de castas, né? Estamos falando da Índia, que tem um sistema de castas em segundo lugar, um país como a Alemanha, 30%, Coreia do Sul, 23%, Itália, 23%, você pega o Japão, só 18%, né? Países muito desiguais e, enfim, tem inúmeros problemas políticos, mas o caso brasileiro é especialmente preocupante, cara. O caso brasileiro, ele salta aos olhos. E lembrando que isso também é sintoma do quão pobres somos nós, é como se nós tivéssemos vários países aqui dentro. A gente tem um problema que o Brasil é um país com várias regiões muito diferentes entre si, em que a renda, você sabe quem faz parte do 1%, como são essas pessoas, você conhece seus hábitos, você também sabe quem são os 50% mais pobres, por exemplo. O Brasil é muito claro, né? Você consegue perceber, vamos dizer, as distinções, e você consegue ver esses problemas, assim, a olhos nus, você consegue ver como é que isso se dá. O primeiro ponto é, você sabe qual é a renda mensal desse 1%? Se eu não me engano, se a pessoa tira 30 pau por mês, ela faz parte do 1%. Vamos combinar que isso é bem pouco? Pra fazer parte do 1%? Não é. Tipo, você imagina 1% em algumas famílias milhares. Não, não é. Qualquer juiz de direito faz parte do 1%, qualquer promotor de justiça faz parte do 1%, qualquer executivo de uma empresa faz parte do 1%, qualquer, às vezes, um grande vendedor faz parte do 1%, tem youtubers que fazem parte do 1%, muita gente no funcionalismo já se tem... Provavelmente todos os 514 deputados federais. Não, todos, lógico. Todos eles formalmente têm isso, mas outros deputados, vereadores, pequenos empresários, na verdade, médios, pequeno a médio empresário, fazem parte do 1%. Então, não é um número que assim, você fala, caralho, deve ser só zilhardário. Não, não é. Você tem os zilhardários aí no meio, tá? Mas o top 1% também, ele tá incluindo gente que em outros lugares, em outros países no mundo, não seriam considerados ricos, tá? Isso precisa ser dado. Um cara que tem uma renda... Por exemplo, coloque aqui nos comentários, vocês acham que uma pessoa que tira 30 pau por mês é rica? No Brasil? Em termos... Por que você imagina que uma pessoa é rica, Bahia? Porque 30 mil reais dá quantos dólares? 30 mil reais é menos de 6 mil dólares. Cara, 6 mil dólares não é obvio. Você, nos Estados Unidos, você é um sujeito... Comum. Pobre pra classe média. É, comum, sim. Tá? Você, assim, você não é nem de longe um rico nos Estados Unidos. Se a gente for pensar... Tirando 5 pau e pouco. Assim, eu sempre penso em riqueza, eu vou ser convertido pra dólar. Claro que isso depende e tal. Mas, assim, hoje, 30 mil pra você morar no Brasil, pô, eu acho que 30 mil... Quem recebe 30 mil líquidos por mês, eu acho que é, assim, uma pessoa rica no Brasil. Aqui seria 30 mil não líquido, né? É. Esse cálculo aqui seria bruto. Sim. Mas vamos supor, 30 mil... Mesmo 30 mil líquido. Você não é... O que é uma pessoa rica? Como vive uma pessoa rica? Ah, eu acho que uma pessoa rica, ela mora na Alphaville, ela nem sempre vai pro trabalho, ela tem uma qualidade de vida muito boa. Ela mora numa casa com piscina, ela tem alguns carros, os filhos estudam em grandes escolas. Grandes escolas. Ela faz viagens pra fora do Brasil. Faz viagens pra fora do Brasil. Com regularidade. Tá, essa pessoa ganha mais de 30 mil. Muito mais de 30 mil. Muito mais de 30 mil. Uma pessoa com 30 mil morando em São Paulo não vive em sua vida. Mas aí você tá falando da renda per capita ou renda familiar? Tô falando de uma renda familiar. Renda familiar, ok. Renda familiar. 30 mil não vive essa vida que o Pirajá descreveu, pra vocês entenderem. Sequer tem condições de comprar essa casa em Alphaville. Sim, sim. Tá? Então vocês precisam entender, porque sim, vocês estão comentando, caramba, isso aqui... Entendam uma coisa. Vocês estão falando isso porque vocês são pobres. Em um comentário. E aí vocês estão, tipo, idealizando, 30 mil... Cara, deixa eu falar um negócio pra vocês. Nós somos muito pobres. E aí quando você é pobre, o seu padrão é de pobre. Por exemplo, no Brasil, o Corolla é um carmão... Putz, o fulano tem um Corolla. O Corolla foi por muitos anos o carro mais produzido do mundo. Se é um carro mais produzido do mundo, ele é um carro popular. Entendeu? Mas pra gente aqui no Brasil, porra, o cara tem um Corolla. Corolla. Ou o cara tem uma picape... Qualquer caipira nos Estados Unidos tem uma picape. Só que assim, ao mesmo tempo que a classe média brasileira que não tem essa renda de 30 mil, ela tem... A classe média, ela viaja, não tanto quanto ela já viajou. Ela não viaja nada, Bahia. Ah. Não viaja. Você acha? Não viaja. Não viaja. Bahia, você sabe o que é viajar nesse sentido? Não, não viajar pra fora do país. Você sabe um americano, um japonês, alguém de um país desenvolvido. Essas pessoas viajam muito. Ah, sim. No mínimo duas, três vezes no ano. Sim. Eles viajam, por exemplo, na Europa, a pessoa viaja entre os países da Europa direta. O cara de classe média viaja uma vez ou outra. Ele viaja uma vez. E é pra, sei lá, ele sai do Recife pra ir pra Rio de Janeiro. É. Ah, fez uma grande... Ele não fez, ele só saiu de uma cidade subdesenvolvida e foi pra outra. É isso. Entendeu? O brasileiro viaja pouco lá fora, mas ele não é conhecido no mundo. Uhum. Então, assim, nós somos o quê? Nós somos pobres. Pobres de maré, maré de si. E mesmo 1% é composto por muitos pobres. Você tem que falar... Ou o que deve preocupar é o seguinte, que, na verdade, vamos supor, desses 48,4%, vamos botar 30% tá com 0,3%. 0,2%. É esse que vai ser o jogo. Assim, um pedaço bem grande da renda geral não dá que tá com 1%, tá com menos de 1%. Porque a concentração ainda é maior. E aí vai o problema nosso, tá? Mesmo quem a gente imagina que é rico não é rico. Sim. Eu adoro quando falam assim... Eu já pedi um pouquinho parar com essas coisas. Não, porque quem entra na universidade pública é o rico. Não é rico! Não é rico! Não é rico! Ah, uma pessoa com uma renda familiar de mais 10 mil. Uma pessoa com uma renda familiar de mais 10 mil é um... Vamos falar aqui, ó. Um casal em que o marido é um motorista de Uber e a mulher dele é uma assistente administrativa, tal. Eles vão fazer 9, 10 pau por mês. Ah, vai falar que esse cara é rico e o filho dele foi pra universidade pública? Porra, galera. Porra, galera. Esses caras são pessoas batalhadoras, batalhadoras que tão, assim, suando pra ter uma vida com pouca de dignidade. É um pouco de dignidade. Porque essas pessoas não têm uma vida digna pela quantidade que elas trabalham. As pessoas no Brasil, inclusive, não vivem dignamente. A gente vive uma vida de merda. Nossa vida é uma bosta. Tá? Eu tô falando isso pra vocês, tá? Pra vocês entenderem, assim, porque é o mito da caverna. A gente fica olhando, né, achando, não, o nosso... Tal coisa é rico, tal coisa... Cara, vocês não sabem o que é um rico. Vocês precisam entender o que é um rico. Nós somos exageradamente pobres. Nós somos um país... Então, a gente ficar falando aqui no Brasil, né, de desigualdade apontando pra classe média, é patético. Toda vez que vem essas discussões de raça, assim, ai, porque o branco rico... Que branco rico? O branco brasileiro é mais pobre do que o negro americano. Oras. Nós somos pobres aqui, o branco brasileiro é pobre. Ah, você vai pegar um 1%? Ah, vai pegar, mas pega menos de 1%. Pega quem tem... Ah, beleza. Você tem ali uma galera que você pode pintar um estereótipo, mas a massa de brasileiros é uma massa de pessoas que vivem mal, tá, que sofrem pra caramba. Quem trabalha e trabalha muito ainda tem que sustentar praticamente metade da população brasileira que não trabalha, que é isso aí, né, vamos botar aqui o problema. Nós somos pouco produtivos, tá, nós rendemos pouco, nosso sistema todo é uma bosta, tal, e ainda essa massa que trabalha, ela tem que pagar imposto de renda pra sustentar uma massa de brasileiros que não querem trabalhar. E que trabalha muito, por no máximo, tem um subemprego aqui, faz um bico ali, um monte de gente recebendo auxílio e benefício do governo, um monte de gente aposentada, tal, um monte de mães solteiras, pra eu falar aqui, o Zé, tipo, vão ficar falando, um monte de M-Sol, né, mães solteiras lá. Ah, eu quero me dar! Eu quero! Me dá mais! pro Janones lutando por elas e tal. É isso, né? E, porra, é óbvio que não vai dar certo. Isso não vai dar certo.